A gente vai falar a respeito do governo Vardas e do governo Dutra. Eu vou falar mais sobre o governo Dutra, que foi no período de 1946 a 1951. Eu digo que o Gaspar Dutra teve grande importância para o Brasil, sendo um militar como 16º presidente. De início, o seu governo coincide com os primeiros momentos da Guerra Fria, onde ele convoca uma Assembleia Constitucional para dar início a uma nova elaboração de uma nova Constituição para o país. O Partido Comunista ressurgiu como um quarto, elegendo 16 membros. Um deles foi o Carlos Prestes, que foi um dos bem mais votados. O seu poder, também na Constituição promulgada em 1946, garantia a autonomia dos poderes legislativo, executivo e judiciário. E estabelecia eleições diretas e obrigatórias para os cargos executivos e legislativos, municipais, estaduais e federais. E aí já excluídos do voto os analfabetos e os praças, que seriam praças, soldados não graduados. A parte da Constituição de 1934, mulheres maiores de 21 anos e as mulheres de idade superior a 18, se tornaram eleitoras, tiveram direito ao voto. Dutra deu ao seu governo, com caráter liberal, aliança aos Estados Unidos. E em 1947, a proiança de um dispositivo, tipo uma lei da Constituição, ele tirava, excluía os partidos considerados antidemocráticos. E ele excluiu o PCP, ele dizia que o PCP estava ilegal. E logo após, Dutra rompeu ligações que tinha com a União Soviética. Dizia que o Estado passou a interferir menos na economia, liberando as importações. Isso ele dizia que o desenvolvimento do país ia acabar com a inflação. Só que também gerou uma consequência, que foram as reservas de capital estrangeiros que estavam acumuladas, graças ao aumento das exportações durante a Segunda Guerra Mundial. Se ele for fiel da Constituição, o governo controlou a classe trabalhadora, proibindo greves e intervindo em sindicatos. Isso amembrotou os outros partidos. Porque ele também era um mês de ano de eleição para o novo governador, para o novo presidente. E com isso, sem ser gofiado à Constituição, do lado dos trabalhadores, ele amembrotou os outros partidos. No final dos anos 40, a sociedade brasileira estava muito abalada, porque iriam decidir um novo presidente. Daí, surgiu Vardas, apoiado pelo PTB, se sobressair com um discurso forjado, com um discurso forjando uma imagem de democrata, bem diferente do modelo autoritário, que era do Estado Novo. Só que também a UDN era contra Vardas e apresentou um novo candidato, o Eduardo Gomes. Só que, como ele já tinha poder, bem-vindo, ele já estava no poder, não influenciou muito essa candidata de Eduardo Gomes. E em 3 de outubro de 1950, houve as eleições em Vardas, né, se elegeu com 48,70% dos votos. Foi daí um fúgio inteiro, o velhinho que votava ao poder, agora, dessa vez, pelo voto direto. Após assumir a presidência, Getúlio Vardas tão logo chega à presidência, que abre o programa de governo nacional, um programa de governo, onde ele dedica bastante atenção, ou seja, uma dedicação especial, estabelecendo metas. Quais seriam essas metas? Investimentos na relação entre Estado e empresários, priorização da empresa pública, fundação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o BNDE, é a elaboração de um projeto de desenvolvimento. Gestão da economia do governo Vardas foi enviada por uma contradição. Existia uma contradição onde Vardas tinha prometido dar continuidade ao projeto industrial nacional já existente. E a segunda contradição foi onde Vardas sofreu com a inflação. Vardas, para a realização disso, ele teve que recorrer a empréstimos externos, onde esses empréstimos seriam realizados através dos Estados Unidos, sendo que, em 1953, os Estados Unidos cortam esses empréstimos externos, onde Vardas aumentam, onde ocorre o aumento dos impostos, onde chega a 15% o aumento. Chegando nessa situação, os empresários não gostam mais disso e chegam a reivindicar essa situação. Bom, eu vou falar sobre o nacionalismo de Vardas. Em 1952, Vardas inaugurou o BNDE, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, para discernir a diversificação da indústria, criou a Eletrobras. No ano seguinte, ele criou a Petrobras, estabelecendo o monopólio estatal da exploração do petróleo. Com a criação da Petrobras, ficou evidenciado o caráter nacionalista de Eletro e Vardas, e tornou-se explícito o confronto entre grupos que defendiam os mesmos interesses que os governos. Esses grupos, eles eram chamados de nacionalistas, e os grupos que se distanciavam dessas propostas, eles eram chamados de imprenistas. E tudo isso se dava no âmbito do Exército Brasileiro. Os nacionalistas, eles promulhavam o desenvolvimento industrializado, que tinha o Estado como o regulador da economia, e além do distanciamento dos Estados Unidos. Já os entreguistas, eles não priorizavam a expansão industrial, queriam a menor intervenção com o Estado na economia, e eles aceitavam as políticas vinculadas aos Estados Unidos. Em 1953, foi sancionada a Lei do Número de 2004, estabelecendo a Petrobras como uma empresa totalmente nacional. Bom, nós vamos aprender um pouco sobre a crise do governo de Getúlio Vardas. Com a vitória de Getúlio, em 1950, a nação foi dividida, e o centro aposicional nacional ficou nas mãos da UDN, e dos militares de direita. Vardas contava com o apoio de alvos militares nacionalistas, e se valia de táticas antigas para atrair seus adversários. Mas fracassou. Com a animosidade entre os dois grupos militares e as acusações formuladas por parte da direita, de que o ministro da guerra, Estilado Real, teria ligações com os comunistas, na qual renunciou do seu cargo em março de 1952. No ano seguinte, 1953, foi decretada uma lei que previa punições para aqueles que cometessem crime contra o Estado, o que incluía greve, manifestações sem autorização da polícia. Contra essa lei, 1.500 pessoas fizeram uma greve, que reivindicava o custo abusivo de vida no país, conhecida como panela vazia. Logo mais, os líderes do Partido Comunista do Brasil, ilegalmente, organizaram uma manifestação, que reivindicava o aumento salarial e o custo de inflação. Nessas categorias, eles tinham os trabalhadores da área civil, da área de carpintaria, os vidreiros e os gráficos. Com essas greves, o governo de Vargas foi enfraquecendo e Vargas resolveu optar por uma reforma ministerial. E entre os novos ministros, estava Oswald Aranha, na parte da Fazenda, João Goulart, como ministro do Trabalho, que era muito mal visto por ter ligações com os sindicatos e com o PTB, do qual era presidente nacional. Ele foi um dos organizadores dos sindicalistas, pôleros, que tinham como objetivo facilitar a ação do governo com esses trabalhadores e que eles participassem dos assuntos sobre o salário mínimo. Dois importantes acontecimentos também ocorreram para enfraquecer o governo de Getúlio Vargas. E um deles foi o aumento do salário mínimo e o crime da rua Tonereiros. O aumento do salário mínimo foi decretado pelo próprio Vargas no dia 1º de maio, na qual os trabalhadores comemoravam o Dia do Trabalhador. Ele disse que o salário mínimo teria um aumento de 100%. Os empresários não gostavam muito disso e organizaram um documento na qual 82 coronéis assinaram ele, falando mal de todas as ações de Getúlio Vargas durante a sua política. Os trabalhadores também ficariam com o salário igualados a duas exércidas. No dia 5 de maio, no dia 5 de agosto, desculpe, ocorreu o crime da rua Tonereiros, na qual Carlos Lacerda, acompanhado de seu segurança, major aviador Rubens Florentino, sofreram um atentado, na qual Carlos foi baleado no pé e o seu segurança morto. Com as constantes denúncias de Carlos, a Vargas foi dada como um crime político. Achavam que Vargas teria pago para alguém matá-lo. Carlos Lacerda também organizou uma campanha contra Vargas, que queria que as forças armadas participassem para a saída de Vargas. Muitas investigações chegaram até a prisão de Climério Eurípides, que confessou ter contratado aos 15 para matar Carlos Lacerda, e Armando de Fortunato, que era o segurança de Vargas. Com isso, a oposição organizou um documento, pedindo no dia 4 de agosto, pedindo a saída de Getúlio Vargas. Vargas se recusava a deixar de cargo, e reuniu os seus ministros para pedir um pouco de atenção ao que ele teria para dizer, e também para pedir um acordo entre eles. Não conseguindo isso, Vargas acabou se suicidando com um tiro no coração, e deixou uma carta de testamento dirigida para a sociedade. Com isso, o governo de Vargas foi caindo, por forma dele ter tentado estar do lado das duas partes da sociedade. Até quando ele conseguia agradar um lado, ele desagradava outro. Até chegou a sua monta. Agora vou falar sobre a carta de testamento de Getúlio Vargas. Em agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou-se no Palácio do Catete com um tiro no peito. Antes de morrer, Getúlio Vargas deixou dois documentos. O primeiro, conhecido como carta de testamento, foi divulgado em todas as raízes do país pelo seu homem e confiante, José Soares Maciel, o filho. E o segundo, conhecido como carta da espírita, foi direcionado a amigos e familiares. Um dos textos mais pedidos da carta de testamento é Eu urgei minha vida, agora ofereço minha morte. Nada tem. O seu rendimento deu o primeiro passo no caminho da eternidade e saiu da vida para entrar na história. O que sabemos é que em seus últimos dias de governo, Getúlio Vargas sofreu várias pressões por parte política, da imprensa e de militares. E como a situação econômica do país não estava nada favorável, sofreu pressões por parte da população. Embora o destino ditador e governado com medidas controladoras populistas, Getúlio Vargas foi um presidente marcante de investimento no Brasil. Além de obras de infraestrutura e de desenvolver o parque industrial brasileiro, tomou medidas favoráveis para o trabalho. Foi na área do trabalho quem ele deixou sua marca registrada. Sua política econômica gerou empregos no Brasil e suas medidas na área do trabalho favoreceram os trabalhadores brasileiros. Eu vou falar sobre medidas de estabilidade política. A morte de Vargas causou imensa comoção nacional. A UDN e o governo norte-americano passaram a ser responsabilizados pelo morte do presidente. Com a morte de Vargas, assumiu o poder do novo vice-presidente Café Filho, que romperam com Vargas nos últimos momentos de sua administração. A reação popular limitou a atuação do novo presidente. Nas eleições de 1955, elegeram-se Juscelino Kubitschek e João Golati. Na vitória de Juscelino, a testa-fosse, ornou para livre gratididade política, marcada por tentativas de golpes de Estado orquestrados pelos setores das Forças Armadas e pela UDN. Mesmo enfrentando a reoposição, o senhor assumiu a presidência da República. A vitória de Juscelino, a testa-fosse, a partir da UDN. A vitória de Juscelino. Lá, 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 lá... Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos a fome, vem grandes plantações Pelas ruas marchando, indecisos cordões Ainda fazem da flor, seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vem sendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos, de armas na mão Nos quartéis, nos quartéis, nos quartéis, nos ensinam Uma antiga lição De morrer pela pátria, e viver sem razão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber